Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este sábado da primeira semana do Advento. E o texto deste sábado, a primeira leitura, se encontra lá em Isaías 30, que diz assim Assim fala o Senhor, o Santo de Israel, povo de Sião que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor, logo que te ouvir, ele atenderá. O Senhor de Israel te dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Não se apartará mais de ti o teu mestre. Teus olhos poderão vê-lo, e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. O caminho é este para todos seguir por ele. Sem desviar-vos à direita ou à esquerda, ele te dará chuva para a semente que tiver semeado na terra. E o fruto da terra será abundante e rico. Nesse dia, o teu rebanho pastará em vastas pastagens. Teus bois e os animais que lavram a terra comerão forragem salgada. Limpa como pá e peneira. Haverá em toda montanha alta e em toda colina elevada arroios de água corrente. No dia em que muitos serão mortos, com o desabamento de seus torreões. A luz brilhará como a luz do sol e o sol brilhará sete vezes mais, como a luz de sete dias. No dia em que o Senhor curar a ferida de seu povo e fizer-se a lesão de sua chaga. Amados irmãos e irmãs, o texto de Isaías, ele mais uma vez vem trazer a vertente da esperança. Um povo que sempre passou por muito sofrimento, que viu sempre muitas guerras, muitas invasões em sua região. Especialmente porque aquela região era uma região agrícola muito boa. Era preciso que eles pudessem entender que um dia sim o Senhor iria vir intervir. É isso que o profeta faz. Ele começa a colocar que chegará um momento em que não haverá mais motivos para chorar. Porque Deus vai escutar e vai sentir a dor do povo. Deus irá intervir. O profeta anunciava essa realidade. Eu fico me colocando no lugar daquele povo. O quanto essas palavras tinham poder. Porque em meio a um momento de angústia, escutar que sim, haverá um momento em que não haverá mais lágrima, em que não haverá mais dor, isso gera ânimo no coração. Entende? E assim tem que acontecer conosco. Olhar para aquilo, olhar para os nossos sofrimentos e entender que existe uma promessa de que um dia não haverá mais dor, não haverá mais lágrima e não haverá mais sofrimento. É mais ou menos essa a mensagem que o profeta Isaías quer nos passar nessa liturgia deste sábado. E eu convido você a realmente colocar no seu coração, e aí eu até pincelo o Salmo, que vai dizer no refrão, Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Porque nós sabemos que esperar em Deus é certeza de que aquilo que Ele promete um dia vai acontecer. Um dia não haverá mais dor, nem lágrima, nem sofrimento. E eu espero por esse dia. E eu imagino que você também. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, que aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.